Bom, minha gente, boa noite, né? Aos amigos e telespectadores da TV Flaresta, né? Hoje, domingo, dia vinte de setembro de setembro de dois mil e vinte, né? Tá chegando um grande momento aí, aonde quem tá na luta por um voto, cada dia é mais importante do que o outro. E hoje estamos aqui, né? Com esse jovem, né? Candidato a vereador aí pela primeira vez, John. Um empresário, né? Um cara realmente que tem uma visão muito boa aqui na cidade de Flaresta, onde ele tá sempre criando alguma coisa, né? Tem academia, agora tá aí com a parte do hambúrguer também, né? Então, assim, o cara emagrece ali. Essa tá sendo a pegada aqui de John. Vende sempre roupas importadas e tudo mais. Então, assim, é um cara que realmente tem uma visão muito importante, né? Pra quem quer vencer na vida. Então, tá aí na vida política, né? Pela primeira vez. Então, John, como eu tinha falado aqui em off, eu queria saber como se deu, assim, a ideia, né? E dele já quero parabenizar, né? Pela coragem, né? Tá na política, né? Então, assim, a primeira pergunta seria, como nasceu essa ideia, John? De entrar na política, de ficar uma vaga aí na Câmara Municipal, pra com certeza que o pensamento é fazer o bem, o melhor, pra nossa querida e amada Floresta do Navio. Boa noite. Boa noite, pessoal, né? Já me apresentou aqui, como ele falou, sou jovem empresário aqui no município Floresta, tá? No segmento de academia, loja fitness também. E agora entrei no ramo de hamburgueria, né? Fechou o meu comércio, né? Tanto a academia como a parte de loja, né? De suplemento alimentar e roupa esportiva. Mas aí eu criei o Donasburg, né? Que é a parte de hambúrguer e delivery. E o meu amigo Ronaldo aqui, em questão, o porquê eu escolhi a política, foi através de amigos, né? Por exemplo, a questão de ter 24 anos, como você falou, né? E já ter um comércio consolidado aqui dentro do município. Então, às vezes, eu conheço muita gente, né? Pela questão do comércio. E passando a rua, andava com um colega e todo mundo falava, buzinava. E ficou nessa. E agora que eu tô nesse candata. Só que eu nunca tinha parado pra pensar em entrar. Eu gostei do comércio, mas nunca tinha parado pra pensar na parte política. Nunca foi realmente nos planos entrar. Só que, através de um perigo e outras coisas erradas que eu acabava vendo. Algo que a gente queria que tivesse no município. E acabava que algumas pessoas que têm essa influência, né? Alguns políticos, nunca viam com outros olhos, né? E sempre o pensamento do político era só pensar em saúde, em saneamento. E mais ou menos essa parte, por alto. Que a maioria dos políticos dos municípios, né? Não só aqui de floresta, mas normalmente nacional, só pensa mais nessa parte aí, né? A parte de saúde e saneamento básico. E foi daí que veio essa ideia, né? De tentar incrementar algumas novidades, né? Algumas coisas novas que realmente precisam ter, né? Que é necessário ter uma boa gestão. Muito bem, John. Como a gente sabe que o mundo, né? Na verdade, tá passando por uma dificuldade muito grande, né? Que nem você falou. É um cara de divisão, né? No caso, teve que fechar a academia, né? Por um tempo indeterminado, né? Agora ele tá começando a andar aos poucos, né? Também teve a dificuldade na parte onde você tem acesso também pra vender. Aí já vem a visão de criar a parte da hamburgueria, né? Como diz a história. Então, assim, é um cara que tem visão. E eu acho que na política é muito importante, né, John? Um cara que realmente não só pense como todo político, como você bem falou, né? Isso não é em floresta, é no Brasil inteiro. Quando vai entrar na saúde, saúde, educação, esporte é a coisa que todo mundo fala. Dificilmente vai deixar de falar, né? Então, assim, pra vencer na vida como político, né? E você já mostra que é um cara de visão, como eu falei. Teve os problemas aí dessa pandemia e já veio na cabeça também abrir hamburgueria. Porque podia até dizer o seguinte, você trabalha com academia. Podia até dizer, mas por que no caso, hamburguer é justamente porque as pessoas sofrem com a onda justamente ganham peso. Mas, assim, mas pelo que você vai falar, mas pelo o que dá pra entender é que você vai ter uma visão muito importante e isso pode ser um ponto muito forte na candidatura como vereador aqui na cidade de Floresta, né, John? É, é como você falou mesmo, né? A gente vive em extrema adaptação. Como ele falou, foi fechada a academia, foi fechada a loja de suplemento, né? Porque é um giro, a loja de suplemento depende da academia. A partir do momento que fecharam a academia, eu tinha que fechar a loja porque a galera não tava treinando, não tava praticando esporte e acaba que não tava fazendo essa compra, não tava entrando nada. E foi daí que eu parei pra ver, eu digo, ó, eu passei ainda uns 20 dias parado de tudo e foi quando eu vi que ia se prorrogar o tempo dessa parada, né? Foi por um tempo indeterminado, agora faz dia 1º, agora fez 30 dias que a gente voltou depois de 130 dias fechados, mais de 4 meses fechados, né? E foi, coloquei o delivery, graças a Deus, deu muito certo. E agora tudo tá voltando ao normal. Tem projeto da gente colocar o ponto físico, sair do delivery e ir pra um ponto aberto ao público, né? Tudo com, acredito que do final de dezembro pra janeiro vai depender de como andar as coisas. E como falou aí, essa questão da política, né, é bem complicado mesmo, tá? Eu encarei, meio que é aleatório, né, esse desafio, mas tô com sede, tô correndo realmente atrás. E tô tentando mostrar o máximo possível pra galera, assim, possível não só pensar em saúde e em saneamento, como muitos pensam, e a gente vai fazer o possível pra crescer o esporte e crescer o empreendedorismo pelo menos dentro desse município, que pode ser até incrementado pro outro município mais à frente, se eu conseguir chegar lá e expandir isso nacionalmente, ou pelo menos pro Pernambuco todo. Essa ideia de a gente colocar, né, eu tô pelo Avante, como vocês podem ver, tô de laranja, com o pré-candidato a prefeito Favinto e Laranjeira. E a gente teve reunião, não sou de nenhum lado, como falei, em questão de família, tanto A quanto B quanto C. e sim, eu escolhi esse partido porque foi o que me deixou mais confiante nos meus projetos, tá? Eu tive uma conversa com todos os três, os três lados políticos, né, que os pré-candidatos a prefeito, que era, e eu escutei a proposta dos três e passei o porquê eu escolhi isso, que, como você falou, eu não dependo de política. Graças a Deus eu vi muito bem, e não é pelo salário, não é pelo salário, e sim, pra realmente ver mudanças, que eu sempre faço palestras, eu já me deixei palestras no Afonso Ferraz, no Herém, em algumas escolas estaduais aqui do município, e mais baseado nessa área de empreendedorismo. Foi pra galera do terceiro ano, né, que é quando estão saindo do ensino médio pra entrar no trabalho, e foi, a gente trabalhou em cima da importância, né, de empreender. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, já em comércio local, já vendi picolé na rua, como eu sempre falo, então, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, é por mérito meu, não tive pai, não tenho pai rico, nem mãe rica, e tudo foi mérito meu. Então, já vendi picolé na rua, já vendi lanche na rua, nunca passei fome, né, se eu dizer isso, eu estaria mentindo, mas nunca tive uma vida fácil. Hoje, tudo que eu tenho foi mérito meu, e vim do zero, eu posso dizer que eu vim do zero. E quando eu subo no palante pra falar pra pessoas de ensino médio, terceiro ano, como foi o caso, a gente vê no olho do jovem, aquela vontade de empreender, só que sem opção. Mas por que sem opção? Porque o jovem, normalmente ele é treinado, eu sempre falo isso, que ele é treinado pra viver na mermice. Como assim? Ele é programado pelos pais, que o que dá dinheiro é uma faculdade. Eu tive um trabalho com o Luiz Gonzaga também, que é empresário aqui do município, e falei pra ele, eu faço, tô terminando educação física, eu termino agora no final do ano, e termino farmácia no final do próximo ano. E faço isso, é a educação física que eu faço, pela questão da academia, né, que realmente precisa de um personal, de um professor formado, pra andar pelas novas, né, e já vou livrar uma pessoa que trabalha, que já sendo como formado, eu coloco pessoas da área, mais pequenas, mesmo. E já a área de farmácia, pela questão de comércio, já montou outro comércio direcionado à área de farmácia, que é uma área que dá também uma renda muito boa. Só que eu não acredito muito na parte dessa ideia que os pais ensinam, que você tem que sair da escola do ensino médio e começar a trabalhar pra alguém, e fazer uma faculdade e trabalhar. Eu acredito muito no comércio, né, como eu falei, desde pequeno. Sempre trabalhei pra mim, seja da venda de picolé, ou da venda de lanche, eu sempre trabalhei pra mim, trabalhei também, né, pra outras pessoas também. Assim que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu trabalhei pra Odomar, trabalhei no videogame, ganho muito pouco, mas sempre fui grato pelo que tinha e corri atrás do que eu queria. E sempre quando eu vou na palestra do Sul, pra falar isso pra jovem, normalmente eu direciono sempre pra jovem, né, porque jovem tem de jovem, foi o que eu falei pra Túlio, na nossa conversão, Túlio, eu fiquei muito feliz quando soube que era você, o pré-candidato como vice, né, porque jovem tem de jovem. E a gente teve reuniões de semana e debatou muito em cima disso aí e tive total apoio em incrementar, né, essa ideia de uma escola, eu vou fazer o possível e o impossível pra trazer pro município de floresta, né, um polo do Sebrae, né, onde a gente vai estar pegando quem não tem comércio ainda, pessoas jovens ou adultos também, que não tem comércio e tem vontade de entrar nesse ramo, e pessoas que tem comércio e tem orientação, né, onde a gente vai estar dando a gestão financeira, de elaboração de comércio, tudo isso aí, é um projeto meu, né, junto com o Fabinho, que a gente vai tentar trazer pra município de floresta, que nunca foi visto em nenhum município do estado de Pernambuco. Teve um governador que tentou trazer pra São Paulo, só que não pegou muito bem, mas o estado de Pernambuco, municipal, tem os polos, né, do Sebrae, mas não é com esse foco, e sim, é pra abranger, normalmente, aqui eu quero trazer um local pra fazer esse trabalho, né, esse trabalho aí que vai ajudar bastante a galera abrir, a gente tem a questão de comércio, gestão financeira, quantos comércios não abriram já e fecharam as portas? Quantos comércios não fecharam a porta nessa pandemia? Não é isso aí? Eu poderia ter sido, quantas academias não foram vendidas? Eu tô em grupo de donos da academia, eu acho que de 100 pessoas, uns 50, estavam anunciando o seu marco pra vender qual é o estado do preço. Então, isso é falta de gestão financeira, tem que ter fundo de reserva, e aí é uma educação que sim, eu, como eu respiro isso, a questão do comércio, eu não precisei passar pela situação pra poder aprender. Eu me precavei antes da situação e sempre fui bem organizado pra quando chegasse o momento com esse, que foi o momento que eu não tinha, mas eu tava pronto pra receber tanto, quase 5 meses fechado, e estamos aí de volta com tudo, acredito que bem melhor do que antes. E esse é um dos maiores motivos que eu decidi entrar na política, foi pra tentar incrementar essa parte do jovem empreendedor. A importância, e mostrar pra ele que não é só sair da escola e trabalhar pra segundo, terceiro, que ele tem capacidade, tem várias outras formas de você trabalhar, não precisa de um investimento muito alto de você trabalhar hoje. Um ramo que vem crescendo muito hoje é o ramo digital, questão de vendas, você consegue trazer dinheiro de onde tiver, vendas digitais, então, é isso que eu quero mostrar a importância pra galera, que você consegue sim, muito melhor que o salário mínimo trabalhando pra você. É, muito bem, John. Mostra que é uma pessoa realmente entendida do que tá falando, e isso é muito importante, né, como você falou aí, é, a dificuldade que todo mundo tá passando, e os seus colegas aí, donos de academia, muitos fechando as portas, muita vez por tá ver por falta desse conhecimento, falta desse, essa maneira de gerir, como diz a história, da maneira correta, e assim, sobre o recurso, é, acho que aqui nunca ninguém teve essa ideia, será que é porque é muito difícil de conseguir, ou com, com a maneira, saber ir no lugar certo, isso é mais fácil do que muita gente. isso é falta de interesse, né, isso, isso na verdade existe em todos os cantos, e na verdade, claro que tem as dificuldades, mas quando tem interesse, as dificuldades, com certeza, são vencidas, né, eu sempre falo, quando você tem um problema, você tem que, tem que empurrar ele, e nem empurrar pra frente, quando você empurra, acaba sair de um problema e vira dois, então é mais ou menos isso, a galera vê, não vê como uma prioridade, né, a galera não vê como uma prioridade, porque nunca teve um representante que pudesse mostrar a importância desse lado, né, desse lado do empreendedorismo. O lado do esporte, é um lado muito apagado, agora, né, que estão vendo que a juventude estão fazendo mudanças, a juventude realmente está entrando, está cobrando, né, seus direitos, aí um e outro falam, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas também não sai de palavras, né, há quantos anos você vem vendo, vai dizer, vamos colocar uma, 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 aqui no Santa Rosa vai ter uma quadra, vai ter um campo, o Arlindão, por exemplo, né, há quantos anos não tem esse projeto de fazer um campo, realmente tirar aquela espéria e fazer um campo, e por que não sai do projeto? Se consegue encalçamento, se consegue praça de alimentação, por que não consegue colocar realmente um campo? Por que não consegue uma quadra? Agora eu vi há pouco dia que conseguiram a licitação de uma quadra para o Santa Rosa, não sei se não é só pré-campanha que estão falando isso, mas há quanto tempo não fala, vamos falar do Arlindão, há quanto tempo não fala, não é Arlindão, há quanto tempo não fala que vai ter um campo, a quadra no DNL? Ah, o Arlindão, ou não? Pronto, é, já está por aí mesmo, então realmente não é valorizado essa área de esporte aqui, infelizmente não é, e agora, pronto, agora estão falando que vão ter uma quadra no Santa Rosa, e por que não fizeram isso antes? Porque o poder político não correu atrás disso antes para agora mostrar serviço, que eu vi uma frase essa semana que falaram, político eleito não precisa prometer nada, e sim mostrar o que ele fez durante os quatro anos, e agora estão prometendo na reta final, entendeu? então é uma área que tem que ser valorizada, como qualquer outra área, como a saúde, como o saneamento, tem que ser uma área que o povo visa muito para a saúde, para a zona rural, também é uma área que tem que ser mexida, mas por que não esporte, por que não empreendedorismo? que o jovem é quem vai fazer a mudança, é o jovem, a esperança, eu acho, de todo lugar, é o jovem, né? Com certeza, John. John, pelo que eu sei, assim, é que ele... Um abraço aí para Chico. Grande vereador aí, Chico, esse cara realmente, acho que vai ser um... Você está do lado do... Com certeza, vai ser um cara que você pode se espelhar que o bicho... Trabalha, né? Briga. O cara realmente é batalhador, uma pessoa que luta pelo bem de floresta, a gente sabe disso, né? Como todo mundo, eu acredito que a maioria que é... Não, vamos dizer que todos pensam pelo bem de floresta, mas assim, Chico aí, cara, parabéns aí, continue sendo esse cara que não vira as costas para quem procura ele. Então, eu acertei que você vai fazer a mesma coisa. Só da questão da quadra aqui do Santa Rosa, assim, é porque é coisa que a gente ouve, eu não cheguei a ver, essa quadra, tem aí uns três ou quatro anos atrás aí, tem uma emenda através de Caio Maniçoba, que tinha feita essa emenda, emenda, né? Que a gente até aprendia esse nome, que eu nem sabia o que nada era isso. Mas... Terminou aprendendo, né? Essa emenda para fazer uma quadra esportiva aqui no... no bairro de Santa Rosa. mas não sei o que foi que aconteceu, se realmente essa verba foi liberada ou não, ou faltou um pouco, sei lá, de interesse também da gestão, eu não sei, muita vez fica aquela briga que a gente sabe que existe, eu não quero dar essa arma, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque senão... e assim, então eu acho que a política tem que ser fácil para o seu voto, agora acabou aí, ele vai ter que lutar em prol da cidade, porque não adianta ficar essa briga de um querer ser mais do que o outro, porque é só quem perde é a cidade. Então, o olhar e está vendo aí essa... com certeza que vai ficar muito bonita também, está sendo feito um trabalho aí que a gente não pode só criticar. Essa praça aqui com certeza vai ser muito positivo aí na gestão aí de Ricardo. Tem essa questão aí desses locais aí de venda, que eu não sei nem a visão, né? Essas... esses... como é que chama aí? Essas barraquinhas aí, acho que é para tirar da praça. Tirar da praça, mas assim, é uma coisa que depois é quase que analisar, o problema é que a cidade é para lá, né? Aí você bota para cá muitas vezes para até atrapalhar o público, mas assim, de repente é uma coisa que a gente acha que não daria certo, mas muitas vezes só vai o costume, né, John? Mas é isso aí, então, como você falou, dá muito certo porque o povo vai para lá porque está lá, não está aqui, não está lá, o povo tem que vir procurar onde está, é mais ou menos isso. É uma questão de costume mesmo, de aprendizado. Então assim, John, como a gente, eu ia falar na questão do esporte, você é uma pessoa que vive da educação física, um cara de academia, então já está dizendo, então assim, eu vejo o esporte de floresta, infelizmente, não é de hoje que eu estou dizendo, isso eu já falo de anos, né? De anos, não é possível que floresta não tenha um ginásio municipal de esporte. Uma vergonha. Eu sempre conto uma história que eu tenho um time de futsal também, que é o Floresta Esporte Clube, uma das principais equipes aqui da cidade, por sinal, a campeão municipal, a gente já ter sido expulso da quadra do EREM, porque estávamos no horário dos alunos brincar, da educação física deles. Então assim, se a gente tivesse um ginásio municipal de esporte, isso não aconteceria. Aí assim, eu quero que as pessoas entendam que quando a gente fala no ginásio de esporte, esse ginásio de esporte vai servir para muita coisa, não simplesmente para jogar bola. Daqui a pouco, o municipal pode criar um projeto de botar um professor lá de educação física e fazer uma escolinha, tirar os jovens da rua, é os jovens do perigo de entrar no mundo do crime, de não ter o que fazer, termina entrando em bebidas, que é uma droga também, mas é uma droga liberada, né? Então assim, eu acho que isso seria de suma importância. O problema de hoje, John, você, eu conto com o seu apoio, eu vejo você uma pessoa muito inteligente, um cara de visão, para que realmente, estando lá, realmente o que o que o mundo está dizendo hoje, hoje é importante. Então, quando chegar lá, não fazer igual a Mundo, que o esporte fique em segundo plano, como diz a história. O terceiro, o terceiro até o último, como diz a história. Então, vamos realmente levantar essa bandeira, porque é inadmissível, porque o esporte, ele já engloba tudo, é educação, é lazer, é uma coisa, se você não tira um craque ali, você pode tirar um cara que vai vencer na vida de outras maneiras. Então assim, eu espero que os nossos pretendentes à Câmara, pretendentes à Prefeitura, vejam realmente dessa forma, porque a gente está muito cansado de muitas promessas bonitas, e na hora H, você sabe que é deixar de lado. Então, eu conto muito com a tua visão, um cara de visão, um cara que realmente pensa grande, e é muito importante quem estiver lá, lembrar das promessas que são possíveis. Só é querer. Só é querer. Então, não consegue muito, muitos verbos para coisas maiores? Hoje tem o ginásio aí, só que largado, né? Pela metade. Então, mas funcionou, teve um tempo atrás, funcionou, só que deixaram abandonado. Por que não colocar segurança dentro do ginásio, que nem coloca em escola, que nem coloca em creche? Não é um patrimônio público, um patrimônio municipal? Por que não tem segurança lá? Para evitar que os vandos vão bagunçar. Porque tem muita gente bem que valoriza, que cuida, só que tem muitas pessoas que infelizmente vão para bagunçar. Então, por que não colocar um segurança? Eu fiquei doente, eu estou com várias fotos aí, vai ter uma publicação minha, aquela academia ali, em frente ao... É um investimento muito alto. Eu não sei, eu vou falar pelo meu ali, mas ali tem mais de 200 mil reais jogado. Jogado. Entendeu? Eu falo assim, eu não sei, não sei a base de preço de Mataná, sei fazendo a base por aqui, vai ter aproximadamente uns 200 mil reais abandonado. Então, você põe o valor disso aí e colocar para deixar à toa. Está lá, muitas máquinas, com foto, muitas máquinas quebradas já e nunca foi inaugurado. Já começa por aí. Nem inaugurado, fizeram um eventozinho para a inauguração, mas nunca funcionou para o público. Sempre foi abandonado. Nunca foi abandonado. Segurança, personal que tem que ter, fizeram pré-campanha aqui, não saiu de palavras. Então, o problema de muitos políticos é isso aí. É só falar, falar, prometer, prometer e a ação que é bom, nada. E uma coisa é fácil, não está pronto, por que não? A oportunidade no negócio que está lá, a parada de um, vai botar um... Isso aí não vai, vai certo, gera uma despesa, mas não é uma despesa. Tem muitas outras despesas mais altas para o município, que não tem tanta importância quanto a saúde. é porque a área de esporte em si não é vista com tremenda importância, como eu falei. Nem esporte, o esporte ainda é falado, é muito falado, porque não é muito valorizado. E o empreendedorismo, que é esquecido? Infelizmente, é esquecido. Nenhum político nunca comentou sobre isso. Pode até tentar colocar nas escolas, a partir do primeiro ano, colocar uma cadeira de empreendedorismo. Quando eu estudava na Orentinha, só que era bem por alto. era um professor de arte, de matemática, que dava aula de empreendedorismo. Por que não pegar comerciantes jovens que inspiram jovens? Jovem tem de jovem. Por que não pegar alguns comerciantes jovens, porque aqui tem vários, não só eu tenho vários jovens que tem comércio, ou ele pequeno ou ele grande tem. E por que não colocar para dar uma palestra, para incentivar a galera, entendeu? A fazer um trabalho, tirar, fazer um estágio, sei lá, tirar um horário, uma vez na semana, tirar dois alunos e botar para estagiar em cada comércio, para ele começar ver também outras possibilidades de trabalho. Não é só sair da escola e trabalhar para alguém só sair da escola e fazer uma faculdade. Muito bem, John. Mandar uma boa noite aí para a Fábio Nascimento, também o Lobo Marombeiro, que está aí sempre fazendo aí as suas gravações também. O que eu disse, parece que os políticos têm denúncia. O retardamento mental tem que fazer. Mas assim, a gente sabe que muitos, eu acho que vai ter uma inovação esse ano na política de floresta, sabe? pode ser coordenado, mas é muito candidato e acredito que vai ter uma boa renovação aí na Câmara, né? E eu de Sousa também falo sobre a questão do que a gente falou aqui, o futebol de floresta é sempre esquecido. Isso é lembrado na época de política. Na verdade, é que eu falei, quando eu posso falar de futebol porque eu vivo nessa área, infelizmente, ele nunca foi dado como prioridade, assim, sempre teve momentos até que foram mais ou menos, né? Maneira que a gente realmente deseja. Eu, assim, falando sem querer criticar ninguém, mas a gente foi em 2009, isso aí, um campeonato sub-20 de futebol, onde botava os seus 15 até no máximo 20 anos, acho que até 19 anos, se não estou enganado, tinha que fazer 20 no mesmo ano. E foi um sucesso, sucesso, infelizmente, a dificuldade, o ego, sei lá, muitas vezes, terminou praticamente, acabaram essa, essa modalidade, é o ano passado, esse ano, não vou nem dizer, não dá nem para culpar, porque também não, esse ano foi um ano atípico. mas assim, a gente tem um problema grande, muitas vezes, no caso, eu como diretor de equipe, como Juvino Martins, que é meu irmão também, a gente sempre, muitas vezes, fomos votos vencidos pelos comandantes do esporte, da atual gestão, e praticamente estamos acabando o esporte de Floresta, então assim, eu espero que continuando a gestão, que tenha uma mentalidade diferente, porque o que era ruim, conseguiu piorar, certo? Então assim, se já estava complicado, que a gente já reclamava, infelizmente, na gestão atual, eu posso dizer, ah, não, aqui não estou criticando, não, estou guardando uma coisa, uma opinião minha, e se você procurar uma pessoa, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Infelizmente, conseguiram piorar, piorar, se estava mais ou menos, conseguiram piorar, regredimos ao ponto de de, quer dizer, eu não participo, mas é uma equipe das mais tradicionais da cidade, como compara, como Floresta, a gente não tem competição municipal aqui da cidade, porque a gente não aceita a maneira que foi feita. Entendendo? Então assim, para entender que precisa de parcerias, como é que você tem parcerias com pessoas que não querem? No meu caso, em toda a gente, os outros também não querem. Vamos os principais, nós é quem sustenta o esporte da cidade durante o ano. Não é, e muitas vezes somos votos vencidos. Então assim, a gente espera que as pessoas que estiverem no comando, seja lá na Câmara Municipal, seja do esporte, seja o prefeito, seja quem for, faça o mínimo. não é de manhã ou depois vir aqui e dizer que a Floresta precisa de ter um time profissional disputando a segunda divisão do campeonato pernambucano. Gente, vamos parar com isso, porque isso é diferente. A gente não tem estrutura para isso, sabe, John? Mas a gente pode fazer competições municipais de níveis como a gente precisa, como a gente merece. Eu digo assim, um exemplo do Itacuruba nos últimos três anos foi a melhor competição que nós participamos. Onde vinha gente e tudo quando é campo participar do campeonato de lá, porque era muito bem organizado. Lá tem uma vantagem que tem um campo espetacular. Floresta tem, é um local aqui, Floresta, a mudança do campo de futebol aqui na cidade, John, para meninos, mas o melhor os campos que jogavam bola ali na época de dois mil, noventa e oito, noventa e oito, dois mil, era aqui nas caideiras, onde é hoje o ginásio de esporte. Eu cheguei a brincar ali ainda. Pois é, então assim, era um campo bem localizado, onde qualquer pelada tinha muita gente assistindo. Hoje em dia, ficou o campo muito distante, é muito distante, final de campeonato. Acontece, muitas vezes, só está duas equipes jogando, sei lá, dez, quinze pessoas assistindo, isso é demais, sabe? Não pode, né, John? Eu já joguei, né? Eu sei o que é isso aí porque eu jogava na seleção de bora aqui, passei vários campeonatos fora, e sei realmente que é isso aí, você ir para a quadra, tipo, a gente saiu daqui, ia para outra cidade e não tinha ninguém, a galera só vibrando para o outro time, mais ou menos isso. E é chato, é uma área bem, 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 escassa, esquecida. E hoje, os jogos dos campeonatos profissionais em público fica uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, assim, você precisa de motivação, o atleta precisa de motivação, se não tem público, que interesse tem? No caso, você joga de handebol, você tem uma competição aqui em Floresta, handebol é esquecido aqui, como você sabe, né? As únicas competições de handebol que eu conheço aqui na cidade, muitas vezes, é organizada, é torneios por Flávio, ou de Oceano, que também gosta da área em Marília. Mas sempre foi usado o dinheiro, o recurso próprio, se juntava o time. Então, é isso. É por isso que eu falo, você falou que é a seleção do requerinho. E eu entrei do lado de Flávio, porque, realmente, eu escutei os três, eu sentei com os três partidos e fui decidir, eu decidi entrar onde, realmente, eu poderia fazer alguma coisa. Que não falei, eu não preciso disso. Eu vou repetir, eu não preciso entrar em política, eu vivo muito bem sem isso aqui. Graças a Deus, eu vivo muito bem sem depredito político. Mas eu sempre falo em minhas palestras, crescer é bom, mas ajudar as pessoas a crescer é melhor ainda. E é isso que eu quero fazer. Pelo menos na área que eu entendo, que eu acho que eu respiro esporte. Eu estou sempre aqui, eu nessa academia, na academia final, eu estou sempre aqui, eu respiro esporte. Como eu falei, era atleta, eu parei mais pela questão de tempo, responsabilidade, e parei mais de jogar espelada. E aí acabou que, acabou também. Essa questão que sempre tinha, a gente jogava na quadra, foi quando entrou, esse mesmo casil, entrou o pessoal que tinha educação física e a gente ficava rodado, sem ter nem onde brincar. Mas é isso aí. A ideia, Ronaldo e turma que está nos assistindo agora, é fazer essa mudança e fazer realmente o esporte ter vez. Fazer o esporte ter vez. O esporte é esquecido aqui. E ultimamente, vem caindo, vem caindo. Acho que de 3, 4 anos para trás, vem sendo mais esquecido. e como você consegue recurso para as outras coisas, você consegue também para o esporte. É falta de interesse. Tudo não sai de um planejamento de boca para fora. Mas quando você realmente corre atrás, dá certo. Dá certo. É falta de execução. E realmente, corra atrás e faça o negócio acontecer. Verdade. John, quando o Ricardo se candidatou, eu ouvi muito falar que ia ser criada a Secretaria de Esporte. Nunca foi criada. Essas são promessas antigas, como dizem a história. Mas assim, por que não criar uma Secretaria de Esporte? Hoje o esporte, ele fica no meio da saúde, educação, cultura e esporte. E você não sabe o que vem para o esporte. Quando você vai lá, procura, muita gente, sai com o diretor de esporte, Tassi. Foi orçamentado, sei lá, 200 mil, um exemplo. Mas não porque esse orçamento foi orçamentado assim, foi orçamentado para o esporte. Mas, muitas vezes, não é usado aquele dinheiro. Muitas vezes, chega o final do ano e não foi utilizado nem a metade, como diz a história. Então, assim, por que não criar uma Secretaria de Esporte e separar realmente da área da educação? Porque a gente sabe que a educação é quem vai comer uma boa parte, a maioria da parte, como diz a história. Então, essas são situações e outra coisa, como você falou lá da academia da cidade, aquele local é adequado, aquele, você tendo como opinar, tendo lá dentro na Câmara de Vereadores, sei lá, poderia sugerir outros locais, sei lá, que realmente fosse mais aproveitado, porque eu vejo muita reclamação por ser enfrenta a escola, é um local assim, que a gente muitas vezes ouve, a gente tem que ter cuidado que muitas vezes é pessoas que só abrem a boca para criticar. Acho que você tem que criticar, sim, o que está errado, mas muitas vezes você também pode dar uma sugestão, dar uma ideia, eu acho que será também muito importante, porque quem está de fora, muitas vezes, tem uma visão maior do que quem está lá dentro. Então, assim, sobre, há duas perguntas sobre a questão de criar uma secretaria de esporte e, sei lá, procurar uma melhor localização para que realmente seja melhor aproveitado e até protegida a academia das cidades, a academia das cidades mesmo, que hoje é localizada em frente à escola de Julho de Mello. Então, eu vou responder em questão da academia, questão de segurança em si, de ser os materiais, é um padrão que tem para as academias da cidade. É um local aberto, como está lá, tem que ser aberto, não é coberto, é o padrão da academia das cidades. Só que a cidade foi uma localidade errada, né? Eu acho que foi algo que algum governante pegou e colocou e falou, fiz alguma coisa em floresta para tentar jogar a culpa para a gestão atual. Isso é um ponto de vista meu como eleitor, não como pré-candidato. Eu estou falando nisso quando eu vi antes, sem pensamentos de ser pré-candidato. E quando você vai entrando, eu sentei com o Fabinho essa semana e tive uma reunião com ele e foi uma das coisas que a gente bateu em cima, foi sobre essa academia de lá, que vai ser tirada de lá. Caso ele chegue a se eleger, que a gente está dentro para ele, ele vai ser tirado de lá. Por quê? Porque tem uma distância para você treinar, é que nem treinar aqui, num lugar, num ambiente privado. Tem que ter um som. Se você desligar o som, acabou. É uma motivação, mas se você trazer o fone de ouvido, isso aqui é outra coisa, não tem aquele realmente... é como você treinar sozinho, você tem uma pandemia inventada de comprar mata para treinar em casa. Não, foi dinheiro jogado fora porque não faz. Você em casa não tem motivação. Você foi um cara que comprou este ano. Usou, seja sincero. Estou usando agora a pulso. É quase por obrigação, mas na verdade, realmente a motivação é diferente. É isso, eu digo assim, que eu vivo isso e faço manutenção na academia de... Aí eu não, comprei, pensando em usar todo dia, eu uso uma vez na semana e olhe lá. Tem que ter um som. Ali é um... serve motivação e tem uma certa distância. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano são 500 metros e ali não dá 100 metros de frente para a escola. Então, automaticamente o som vai incomodar e vai gerar reclamação e acaba que interditar. A academia vai ter que trocar de lugar. Então, se acontecer de um problema de ir para um tribunal, não sei como é que vai fazer a denúncia, é melhor a gente tirar. Isso já foi uma coisa que a gente botou em cima. Em questão da Secretaria de Esporte, é uma ideia como eu vou representar o esporte, eu quero representar o esporte, quero realmente representar o jovem, coisa que nunca foi feita. É nesse momento. Se você vive disso aí também, você realmente gosta, é o diretor de um time daqui, é um time bem conceituado, você sabe o que eu estou falando, é verdade, muitas outras pessoas que estão assistindo no momento sabem que é verdade, o esporte é uma das áreas menos valoradas no município de Floresta. É que você falou, Itaco-Luba tem um campo lá padrão, e aqui não tem, entendeu? Olha o tamanho do município daqui, comparado a Itaco-Luba, acho que lá tem 5 mil, 6 mil habitantes, aqui tem 30 e pouco, 33 mil, se eu não me engano. 31 bocado, né? Com certeza. E é esquecido. Então, eu vou correr, vou fazer o possível, agora, não adianta eu prometer o que eu não posso cumprir, um defeito de muitos políticos. Eu estou entrando agora, eu não sei como é que funcionam as coisas, depois você está dentro. Uma coisa é estar pré, e eu sei o que eu posso cumprir, no caso, a escola, eu sei, porque não precisa de muito, precisa de força, de vontade, mas não precisa de muito recurso. Isso aí foi uma conversa que eu tive na reunião, e sei que consigo trazer. Agora, já a questão da secretaria, eu não sei como é a questão de recurso, que foi um tema muito bom que você falou agora, que na próxima reunião que eu tiver, vai ser um dos tópicos que eu vou apontar lá dentro, e vou procurar, antes de que eu não chegue a ganhar, vou procurar para me informar o que é que tem que ser feito para conseguir separar e deixar individualizado a parte da secretaria de esporte. É, John, como, acho que não sei se você já, já teve acesso ali ao ginásio de esporte, né? É, e muitas vezes eu falo com as pessoas, é, aí muitas vezes, ah, tem que fazer outro ginásio de esporte. É, eu acho assim, eu, muita gente não entende, você está falando besteira, mas eu acredito que aquele espaço que está ali, ainda sirva alguma coisa. As arquibancadas estão lá boas, só precisa fazer alguns ajustes. o piso, acredito que ele teria que fazer outro, mas é tão difícil de quebrar e refazer e remarcar, porque lá nós temos um espaço de tamanhos oficiais, que eu procurei saber o tamanho, é 40 por, é, sei se é 40 por 20, uma coisa desse tipo aí, sei que o tamanho oficial de um ginásio de esporte, essa faixa, aí eu tive a curiosidade, até o meu e me di, me di tanto de comprimento como de largura, e realmente nós temos espaço sobrando, então, por que fazer tudo novamente, se a gente puder fazer um projeto para dar uma reestruturada naquele ginásio? O que ia pegar mais seria talvez a parte de cobertura, que realmente é muito simples, e um ginásio tem que ser coberto, não pode ser aberto, porque senão não é ginásio, é uma quadra, mas assim, se não pode fazer um ginásio fechado, fazer mais ou menos iluminar e colocar, fazer uma quadra nem que seja aberta, como diz a história, mas que seja com tamanhos oficiais, que floresta não tem, é uma coisa absurda, o pessoal que trabalha hoje em dia, eu já vi cenas, John, de muitas vezes 11 horas da noite, pegando para a meia-noite está o pessoal descendo, quando eu morava ali atrás da Potir, do São da Rua de Condições, era o pessoal descendo da Coab para ir lá para a rua de baixo, porque era o único horário que tinha para jogar uma bolinha, porque as associações já estavam fechadas, então assim, aí está difícil, não tem público para que as pessoas possam fazer alguma atividade física, sair do mundo errado, então a gente precisa que esse projeto, como eu falei, se uma hora você puder, dá uma passadinha lá para tu ver, que lá só virou ponto de prostituição e uso de droga, eu passei lá, eu estive lá essa semana, é uma coisa absurda, isso mesmo, prostituição e ponto de droga, e sem falar, que fizer de banheiro, banheiro público também, a situação está feia lá atrás, uma coisa, se você for lá, você fica, nossa senhora, como é que pode a gente chegar a esse ponto? Mas é, como eu falei, tudo é muito falta de interesse, Ronaldo, muito falta de interesse, porque, é como que eu falei, não consegue o recurso para outro estilacionamento, e por que não conseguir? Falta de alguém que realmente represente, correr atrás e cobre, porque fácil não é, se eu disser a você, não, é fácil, mas é possível, outros municípios não conseguem? E é por quê? Porque tem pessoas que representam, tem pessoas que correm atrás, aqui é porque não correram atrás e não usam como prioridade, infelizmente, o esporte é uma das áreas mais apagadas diante da gestão municipal, né, de vários anos, já estou falando dessa gestão, já estou falando de vários anos que você vê, né, nunca foi feito, quantos anos floresta tem, né? Quando eu falo de esporte, eu até peço para dizer, e também você só fala, não, estou falando de muito tempo, isso é uma reclamação constante, uma coisa, John, que você falou aí importante, que você não sabe quando tiver lá dentro o que é que você pode fazer, é porque é igual aquele negócio, aquele filme, existe um sistema, então assim, mas você pode ser um cara que realmente possa criar os seus projetos e manda lá, se foi feito ou não, você criou, você fez sua parte, você é um fiscal do povo, como diz a história, na verdade o vereador, ele é apenas um representante do povo para pedir ao gestor municipal e não pode fazer nada, você pode até pedir, se ele não fizer, aí daqui a palavra, repita John, também você prometeu isso e não fez, mas você fez sua parte, agora muitas vezes, se o gestor não fizer, aí foi o que eu falei para você, eu vou tentar e vou correr atrás, eu vivo isso, eu expiro isso aí, só que eu não posso realmente prometer porque tem um sistema, então infelizmente eu não sei como funciona lá dentro, mas eu acho o seguinte, John, para a gente conversa, para o que a gente tem vindo aqui, você é um cara de visão, um cara que realmente sabe caminhar, sabe aonde pode buscar um apoio, buscar uma solução para aquele problema, então assim, você com certeza, estando lá dentro, vai representar da melhor maneira possível, não vou dizer só os jovens, que só tem jovens, com certeza, vai representar geral, vai representar o povo de floresta com brilhantismo, não tem dúvida disso, John. Tem que ser mostrado que é a função do vereador, infelizmente, eles usam muito a função do vereador como trabalho, emprego, como emprego, não é nem trabalho, como emprego, a maioria dos políticos, não todos, pode ser nós já todos, mas a maioria usa como aquela ali uma fonte de renda, e se tem, e um dos maiores problemas, porque eu tive uma reunião essa semana também em uma fazenda, e uma conversa com o pessoal disse, infelizmente, um problema grande, do eleitor com o candidato, é o seguinte, é aceitar, propina, aceitar a troca do seu voto, que está aí o problema, que é o seguinte, é como você, a política usa muito como um comércio, eu sempre baseio como um comércio, porque tem algo relacionado, como assim, se eu investir 100 mil na academia, é porque eu quero um retorno, eu tenho que tirar da lei, ali é meu ganha-pão, então mais ou menos muitos políticos fazem isso, eles investem muito, e o que vai fazer? O salário dele, dá para tirar o investimento dele todinho? Não, é aí que começa a roubalheira, é aí que começam as coisas erradas, por quê? Porque ele tem que tirar o investimento dele, ele não investiu, então tem que ser tirado, então é um globo, começa do eleitor, para poder acontecer essas coisas, que realmente ele desviar dinheiros para fins próprios, entendeu? Tem muito disso. É verdade, João, a gente, outra área que a gente vê, isso não é em Floresta não, é no... A área da saúde da gente é uma coisa absurda, uma coisa onde passa do ridículo, porque o que o brasileiro paga de imposto é a coisa das... acho que no mundo nenhum é igual a nós, como diz a história. E assim, a gente vê que a saúde sempre é aquela precariedade, e Pernambuco não é diferente, acho que é o estado que mais paga imposto, somos nós, acho que você como empreendedor sabe disso. E é assim, é uma área que você vê reclamação, seja de que lado for, tem muita reclamação na área de saúde, então é uma situação e também como engloba a tua área, que é a educação, é a parte física, é onde gera... é onde gera... é onde gera a saúde, no caso. Onde a gente vai ter que investir, talvez, nessas áreas que são deixadas de lado, muitas vezes deixarem de sobrecarregar a parte... do hospital. do hospital, deixando realmente para as pessoas realmente necessitadas. Porque eu acho que você... aqui você ouve direto, coisa nos grupos aí, pô, cheguei lá, não tinha método, não tinha isso, não tinha aquilo, muitas vezes, o cara tem que ter cuidado, que muita gente gosta muito de fazer política, em cima desses assuntos que é importante para a população, mas assim, é uma coisa que realmente tem que ser trabalhada. E como vereador, com certeza, é uma das áreas que o povo pede muita ajuda para que tenha realmente a assistência como o povo merece, né, John? É, mas hoje em dia, graças a Deus, né, a parte de esporte para a área de saúde está crescendo bastante. Em muitos casos, eu recebo muitos alunos aqui na academia falando que foi ao médico e o médico pediu, olha, começa uma atividade física e isso aí está começando vindo do médico incrementar na mente do cidadão, que às vezes é falta de instrução, né, a importância do exercício físico. E quando eu falo de exercício de esporte, é direcionar para isso aí, porque quando a gente pega a doença, a gente vai deixar de tumultuar e tirar vagas de pessoas que realmente precisam do hospital, né, porque quantas doenças não são tratadas e curadas com a execução do exercício físico. nessa pandemia, quando as pessoas estavam... a praça é lotada, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estavam começando a pegar depressão, as pessoas estavam começando a engordar e ficando mal com si mesmo e acabou que o esporte entrou em rotina e várias pessoas que começaram, eu fiquei com medo de quando voltar, de queita, quando voltar o pessoal vai estar com muito medo de sair de casa, não vai querer voltar a treinar, o comércio vai cair. Eu queria ter mais vaga para colocar a gente porque todos os horários estão lotados. Tem vaga, assim, nos horários que não é muito de pique, tipo, depois de duas horas o pessoal está trabalhando, mas o horário de manhã seriam da manhã e da noite está tudo lotado, entendeu? Não tem vaga mais para colocar pessoas, só para você ter ideia. Então, a galera viu a importância do esporte, que não é só esporte, não é só pela parte estética, e sim saúde. E se muitas pessoas usassem a área de esporte como uma obrigação, como você tem que comer, como você tem que trabalhar, se colocasse na sua rotina diária, ia diminuir esses casos de pessoas doentes e de estar lotando os hospitais. Muito bem, com certeza, então assim, a gente espera que realmente os novos políticos que estão chegando, pensem dessa forma, porque é importante para a população, é importante não só ver isso como uma coisa importante agora, onde está precisando do voto, tem que ver realmente num todo. Então assim, cara, para mim foi uma prova até de fogo, eu nunca fui de fazer conversar com ninguém e falar de política de certa maneira não é tão simples, porque é um assunto muito complexo, como diz a história, que a gente tem que ter cuidado até de que maneira fale, até para não criar, ah, eu estou fazendo política para alguém ou contra alguém, não é o intuito da TV Floresta. a TV Floresta eu sempre digo assim, isso, André, meus parceiros, Fernandinho e todos que sempre nos acompanham aí, Anastácia e tudo mais aí, a gente quer ser uma coisa boa para a sociedade florestana, seja um canal aonde a gente não levante bandeira, como diz a história, mas que seja em prol de todos. Do povo, né? Se está precisando do nosso apoio, está aqui a TV Floresta e foi um prazer, cara, estar conversando com esse jovem que tem uma visão de pensar grande mesmo e saber que mesmo com as dificuldades a coisa é possível. Então, eu queria até, Diogo, tu deixasse as considerações finais aí e mostrar para o povo a importância de acreditar em ideias novas, como diz a história, porque novidade sempre é importante, né? Verdade. Então, assim, eu vejo, não sei se você vê dessa maneira, como eu falei antes no início, eu acredito que a Câmara Municipal de Vereadores aqui na nossa cidade, ela vai ter uma renovação. A gente sabe, assim, não porque os que estão lá são más pessoas, quando estão, tudo pessoas do bem, que eu sei também que todo mundo quer o bem, mas a gente sabe que entrou muitos concorrentes e dificilmente uma renovação aí na Casa Benício Ferraz e com certeza vai ser uma festa muito grande no dia 1º de janeiro, né? Que normalmente é o início daqueles que conseguiram o objetivo de estar lá fazendo a festa. E aqueles que não conseguiu, eu acho também que não pode existir. Porque a política é assim, é um jogo que vai entrar sabendo que pode ganhar e pode perder. e não pode deixar de ter os ideais esquecidos. Ele vai ter que batalhar e vai ter que ir pra frente pra quem não conseguir dessa vez conseguir na próxima. Mas eu acho que as suas ideias, John, é muito, muito boas. Os projetos, no caso, eu não sei se você chegou a falar todos, se tem mais algum pra falar. Ou também se precisar de outro momento pra gente, a gente tá aqui de novo se tiver aguardando. Tem uma novidade que eu queria novamente bater um papo aqui. Tô à disposição sempre que você precisar. Obrigado. Então assim, John, se tiver alguma coisa que você queira falar mais, pode falar, fique à vontade. Mas eu tô muito satisfeito pelo bate-papo e, como eu falei, as ideias inovadoras, as ideias que realmente tá pensando aí do bem-estar da sociedade, isso vai ser muito importante pra o pessoal seguir sonhando com uma política, né? Como eu sempre digo, a política hoje ela tá totalmente desacreditada de alguma maneira, né? Então assim, quando você vê os projetos, as ideias, como você me falou, é difícil? É, mas não é impossível, você sabe os caminhos. Então assim, eu acho que isso é muito importante pra quem tá aí assistindo aí, observar a cada palavra, a cada promessa que não vire a que muitas a gente viu aí atrás, promessas não cumpridas. Claro, como a gente comentou aqui, nem tudo que você tá ali na cabeça tá pensando em fazer, nem tudo você vai conseguir, mas o importante é você ter a ideia, a vontade e quem sabe não vai conseguir o que realmente você quer, né John? Certeza. Hoje a gente tem uma influência muito boa, que a gente tem do nosso lado, o deputado estadual, Fabrício Ferraz, que é um passo muito positivo de conseguir, sim, é um passo muito grande pra gente conseguir chegar em Brasília e conseguir trazer algo pra cá, porque a gente tem uma voz ativa, vai ter alguém pra dar uma voz, junto com o prefeito, uma voz ativa de um deputado, facilita, sempre quando você tem um braço mais forte, é algo mais forte, é mais fácil você conseguir seus objetivos, né? E mesmo sem também, é possível também, força de vontade, não tem pra onde correr não, tudo é quando a gente quer, realmente, tudo é possível, eu quero agradecer a TV Flaresta aí, pelo apoio, vê se tem alguma pergunta aí do pessoal aí, se... Quer ver alguém que fez alguma pergunta, tem não? Tá tranquilo? Pronto, então quero agradecer. Com certeza, depois pode ter algumas... se possível, você vai lá e responde, com certeza, alguém vai entrar no seu Instagram, é até explicando, né, John, que não... a gente achou interessante que você não transmitisse no seu Instagram, porque a gente sabe que a... mudaram, né? as leis da política, tem umas coisas aí que pode ter alguma opção, então assim, não é interessante pra você, mas até eu acho que é bom você se aprofundar e saber o que pode e o que não pode, porque de repente tem o que pode e a gente acha que não pode. Mas assim, se tiver de pergunta, depois a gente passa pra você... Pode, pode fazer, eu tô disponível, sempre que eu tô aqui, eu sou o político diferente, né? Vai ser o político fácil de encontrar. Como eu falei, John, se precisar da gente, tá à disposição, cara. É uma grande honra, né, participar dessa entrevista, porque assim, foi um momento bem tranquilo e por mostrar pra vocês qual era a minha ideia na nossa conversão foi um pouco ajeitado, era tempo corrido, acabou que falei de novo, três minutos e meio e não consegui, né, realmente passar pra você e mostrar qual é a minha ideia, né, e o porquê eu escolhi, né, esse caminho meio que... e nesse momento é que eu consegui realmente passar pelo menos um pouco, né, pra vocês de quem sou, de quais as minhas ideias aí pra tentar trazer, fazer uma floresta melhor e crescer em vários sentidos, algo que já tem aqui e só foi um pouco esquecido, um pouco não, muito esquecido, né? Então, Ronaldo, obrigado pela força aí, pela divulgação, todos vocês que nos assistiram aí até o final, né, e tô aberto a perguntas, tô aberto a dúvidas, se vocês estiverem, só me procurar aqui na academia, meu Instagram também, sempre respondo pessoais, às vezes eu demoro um pouco pela questão da correria de trabalho mesmo, mas tô aberto aí a pergunta e precisar das ordens. E até fica a dica é o seguinte, se a gente tiver outra oportunidade, com certeza, como eu falei, dá uma disposição, você pode até entrar em contato com as pessoas aí no caso, até porque seria bom que as pessoas, muitas vezes a gente tá aqui e se trava, muitas vezes esquece de procurar alguma coisa, que alguém que tá lá tiver a ideia de procurar tal coisa, então assim, que fique à disposição, que a gente poderia depois combinar e até você avisar que alguma coisa, toma a disposição. Pronto, eu posso relacionar também. Eu vi até um comentário hoje no anúncio que eu fiz, alguém comentou, ele já entrou pelo caminho errado, eu fiquei sem entender. E por que entrou pelo caminho errado? Aqui é justamente que eu coloquei lá um jovem com novas visões, pensando sempre, sempre pensando no melhor para as florestas. Eu não entendi o porquê. Se fosse caminhado, no começo da personalidade faz um bom tempo, graças a Deus. Então, só se for questão do lado político, nem falou nosso amigo Cícero mesmo. Mas, se eu escolhi... Ele não tem entendido talvez a maneira que eu coloquei lá. E cada um tem uma visão, é o que eu falei, eu não sou de família nenhuma, né? A NBNC é tanto que antes de escolher eu não pensei em mim. Pensei no melhor das minhas propostas que eu podia realmente realizar. É tanto que eu escutei os três. Se fosse, ah, eu vou pensar só em mim, eu podia ter ficado com fulano, porque sou mais próximo de fulano que é perto dele. E escolhi um lado, outro lado. Então, realmente, eu decidi escolher o lado ferraz, né? Vista a camisa e estou representando realmente o Fabinho e tudo, porque me mostraram possível sim. Com minhas ideias, era só falta de pessoas realmente que correr se atrás, mas é possível trazer inovação para o município. João, só para finalizar, você é um cara desenvolvido, um cara que realmente sabe se pronunciar, mas como foi lá, teve algum nervosismo, assim, talvez não só de você, diretamente, mas você está ali com o meio dos outros, sabe que o pessoal se sentir um pouco nervoso, muito por se apresentar pela primeira vez, na busca de uma vaga na Câmara, eu notei que muitos, parece que vinha com aquela empolgação, estou querendo falar alguma coisa, muitas vezes travava, porque eu acho que isso é normal, mas você, falando de você, foi tranquilo, mesmo sabendo que o tempo era muito reduzido, mas ou deu aquele friozinho na barriga, como todo jogador de futebol diz quando vai estrear, tem aquele friozinho na barriga, né? Não, deu friozinho, até então estava bem tranquilo, até embaixo, quando eu pisei o pé no palanque, aí deu frio, deu frio, é tanto que, é o que eu falei, é muita coisa para pouco tempo, e acabou que para fazer o resumuzão, acaba que você se fica um pouco nervoso, você não fica tranquilo, eu me enchei palestra já para jovens, como eu falei, normalmente para pessoas de segundo e terceiro ano, pessoal de terceiro e terceiro ano, eu tenho um curso também que eu dou aula, só que é diante das câmeras e é o curso online, então é bem tranquilo, eu nunca tinha me apresentado com intuito político, para falar, direcionamento político, então é um pouco difícil, mas assim, foi na hora, eu vi como é que funciona e a próxima vez, já vai ser mais tranquilo. Obrigado, obrigado pessoal, e como eu falei, eu estou sendo disposto, eu tenho uma frase que eu uso muito no Instagram, que é isso, crescer é bom e ajudar as pessoas a crescer é melhor ainda, eu já fiz muito trabalho comunitário, sem intuito político, isso há dois, três anos atrás, nunca nem tinha pensado, a ideia de política foi agora, bem do dia de abril, antes um pouquinho, no começo do ano, essa ideia de entrar na política, realmente para tentar, ter uma voz ativa para conseguir melhorar mais essas ajudas, essas ações que eu venho fazendo, porque isso é o meu mesmo, que eu venho fazendo, acho que há mais de três anos, eu venho sempre fazendo final de ano, Natal, sempre faço ação, vou no DNR, já fui no lixão, essa vez eu fui, só quando encontrei as casas, perdi de ajuda, me embarguei um setor, e fui para o DNR, não achei as casas, claro, tinha ido uns dois anos já, e agora mudaram tudo, não foi, mudaram as casas lá do lixão, não sei como foi. O DNR está crescendo muito, sabe, John, então assim, é um local, realmente, que precisa da ajuda do poder municipal, sabe, porque é uma, a onda, claro que a gente tem muitas carências, em muitos locais, mas o bairro do DNR, realmente, se você for analisar bem direitinho, e lá é importante, a gente termina muito aí falando, e se passando, a questão da, quando se fala em quadra desse porte, foi realizada a da Hermídia também, que era uma promessa antiga, né, e está abandonada. A do DNR, John, quando se você tiver a oportunidade, no caso com o Favento, pô, eu poderia tirar isso do papel, cara, que todos os bairros, precisa de um local desse, mas a gente olhando, quem conhece o bairro do DNR, sabe que, e lá é um bairro grande, cara, é muito grande lá, viu, e essa quadra, quantas pessoas iam tirar, do lado ruim, né, das pessoas, crianças, jovens, que estão entrando no lado errado, né, infelizmente, e isso vira motivação, o esporte em si, hoje, a gente, muitas pessoas, eu sei que julgam, falando que não, ah, que esquece da saúde, mas o, acho que o esporte é o pilar para tudo, o cara foi parar para ver, é o pilar para tudo. Não é à toa, como você já falou, muitos vão no médico, pega o médico e vai fazer atividade física, então, assim, já está vendo que a atividade física, ela é primordial na vida do ser humano. É desse jeito, é, como eu falei, eu, eu tiro por mim, eu tinha engordado 10 quilos, bem perto da pandemia, durante a pandemia, não parei um dia de treinar, em porta fechada, juntei dois amigos, que realmente, os caras gostavam de treinar, que não podiam abrir para o público, e vinha treinar aqui, eu dei 14, você se sente bem? Então, o esporte, está baseado em tudo, que eu fiquei mal psicologicamente, hoje, tinha uma camisa apertada, aquele negócio, e acaba que você vai se sentir mal com você mesmo, e isso ali gera de, uma coisa tão simples, que era fazer resolver, se gera um problema sério, um problema mental, um problema realmente de saúde, né? Verdade. Bom gente, então acho que, para a primeira está bom, mas, como eu falei, depois quiser marcar, a gente vem de novo, com certeza, marca até outro dia, talvez o dia de domingo, não seja um dia muito bom, para o cara fazer isso, porque muita gente, é um domingo, muitos vão para o mato, outros vão tomar uma, uma gelada, essa hora deve estar com sono, então assim, outra hora da semana, se você quiser marcar, a gente marca, a gente vai ser aqui, em nosso estúdio, onde você quiser, a gente estamos sempre à disposição, então gente, só quero agradecer, a cada um, que parabenizou, pelas brilhantes ideias aí, de John, de jovem, que quer fazer história, e acho que vai fazer história, porque é o que ele já faz, com todas as dificuldades do comércio, ele está aí, sobrevivendo aí, com brilhantismo, um cara desse, tendo o poder da caneta, acredito que ele vai, fazer muita coisa boa, pela população de floresta, como a gente sempre falou, não só os jovens, a população em geral, mas os jovens hoje, é o futuro, não vou nem dizer que é de floresta, é do mundo, porque sem a juventude, a coisa não vai andar não, porque a juventude, é quem vai realmente, comandar, mais uma nova história, né John, porque quem já está no, no meio da vida, já deu o que tem que dar, e o jovem é quem realmente, vai continuar, e com as inovações do mundo, né, porque hoje em dia, cada dia, tem coisa diferente, né, verdade, e realmente o jovem é quem bota pra frente, beleza? Obrigado a todos aí, Pois é, então só pra não esquecer, daqui a pouquinho, vou jogar essa, matéria no YouTube, da TV Floresta, né, a TV Floresta Oficial, eu tenho sempre pedido, o quanto é importante, cada um de vocês, se inscrever, lá no nosso canal, hoje nós estamos com 747 pessoas, mas, vamos atingir a mil pessoas, para que a gente possa ter a liberação, de fazer os nossos trabalhos, diretamente no YouTube, por que é importante? Porque muitos não tem Facebook, e hoje em dia, John, eu recebi algumas, algumas reclamações, agora vocês estão perdendo a credibilidade, porque quando é questão política, é, muita vez a gente está fazendo a cobertura de um, de um, de um, de um evento, aí o, quem apoia o outro lado, quer ver aí, automaticamente o Facebook, dá umas curtidas, dá uns legalzinhos, uns coraçãozinhos, e vai com a foto da pessoa, sabe, aí, muitos até dizem, ah, vocês vão perder a credibilidade, mas eu quero explicar, que não é, não é a gente, isso é uma coisa, automática do Facebook, então, é, quando ele vê que o negócio está bom, sabe, aí, sai doido, dando legal, no coraçãozinho, então, assim, eu quero que o pessoal entenda, que isso, não temos nada a ver com isso, é uma coisa automática do Facebook, mas, assim, é isso que a gente está pedindo, vamos para o YouTube também, porque, na hora que a gente vai fazer um evento, é diretamente do YouTube, e joga na página do Facebook, é TV Flaresta Oficial, vamos lá, daqui a pouco, essa entrevista, vai estar lá no nosso canal, vou mandar para o John, John, manda para seus, manda para a galera aí, tudo aí, todo mundo me fala ali, se você quer divulgar alguma coisa, aquele cara que é o, é o, é o top, como diz a história, então, conto muito com seu apoio, John, e seus seguidores, com certeza, a gente vai conseguir esse objetivo aí, de chegar aí, porque a gente precisa dessa quantidade, para poder ter a liberação do YouTube, sabe, mas, enquanto não, estamos fazendo o Facebook, e o Facebook também é muito importante, que a audiência da gente, é brilhantismo, eu digo a você, John, só para, para você entender, a gente estava fazendo dois eventos, no horário só, o de Favinho, e o de Roró, e era muita gente assistindo, muita gente, diga a você, terminou, é, eu acho que tinha, em torno de, 16 mil pessoas, tinha assistido, bom demais, então assim, é muita gente assistindo, então assim, a gente só tem que agradecer, o carinho que as pessoas tem, com a TV Flaresta, um trabalho simples, mas, uma coisa que é feita, com muito carinho, com muito, dedicação, e como eu falei, a TV Flaresta, está sempre, para ajudar, a nossa sociedade, como eu sempre digo, aqui a gente não levanta bandeira, se Favinho, Gustavo, Roró, precisar da gente, estamos juntos, misturados, em prol, do melhor da Flaresta, valeu John, valeu John, obrigado a todos, e parabéns John, para as suas ideias, seus propostos, vocês vão vir mais, na sua cabeça, e vai botar para frente, parabéns por ser, esse grande empreendedor, aqui, na cidade de Flaresta, lembrando que, ele deve estar com uma, aqui é academia, para perder peso, e ao lado, tem, uma hamburgueria, para a gente ganhar um pesinho, para não deixar de ter academia, valeu gente,